Muito bem, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Antares Especulador. E neste domingão eu venho trazer para vocês aqui uma novidade sobre a Scalop, né? Na verdade é um airdrop que você vai poder participar, mesmo se você fizer a sua participação agora, né? E eles já estão avisando aqui que você tem 48 horas. Não se trata do airdrop da Scalop, trata do airdrop da Pyth Network, que tem uma parceria que foi feita com a Scalop. E aqui no Twitter da Scalop eles estão avisando aqui que tem 48 horas para a gente tomar a decisão de trancar pelo menos, aliás, fazer o supply ou borrow de pelo menos 100 dólares na Scalop para ser elegível. Então assim, eu não sei quanto que vai ser esse airdrop, tá? Não sei de quanto que eles vão pagar, quanto que a Pyth vai considerar do aporte que foi feito na Scalop. Scalop, para quem não está ligado aí, quem não está lembrando dos vídeos passados, é um protocolo da rede da SUI, é um protocolo inclusive incentivado pela própria rede da SUI, mesmo pela SUI Network. Então, o que acontece? Carregamento instantâneo para a campanha Pyth Airdrop do Scalop. Forneça ou peça emprestados 100 dólares no Scalop para ser elegível. No período de 21 a 27. Participe aqui. Se você clicar aqui, ele vai te mandar lá para a Scalop, para o app, e você vai ter acesso à Exchange. Então, se você não tem a carteira SUI Wallet, você pode baixar essa carteira. É uma extensão, eu vou deixar até na descrição para vocês aí também, que às vezes vocês não viram os outros vídeos, né? Que eu tenho trabalhado bastante forte aqui. Começando, né? Inclusive, estou pegando o yield diário de SUI aqui que eu recebo. Eu tenho uma quantidade trancada em dólar e pego a quantidade aqui de SUI todo dia. Espero juntar pelo menos um aqui e venho e reaplico aqui, para que eu possa fazer um stake, inclusive é o que eles estão pedindo, o SUI. E aí você vai receber essa SSUI aqui, está vendo? Com APR de 16.38%. Na verdade, aqui promete 16.42%. Uma pequena variação. O fato é que esse yield vai caindo aqui, junto com as suas aplicações em dólar, que você pode fazer também o SDT, o SDC. E detalhe, eu também quero dar um outro toque para vocês. Esse da Pite Network já está prometido e tem até data marcada para o instantâneo, o snapshot. Já está falando ali que é nas próximas 48 horas que vai ser feito o snapshot. Então, você fica ligado, porque do tempo que eu estou gravando o vídeo já passou um tempinho, né? E aí, se você fizer a pool, inclusive, em dólar ou etéreo, olha só, o SDC, o SDT e etéreo, você ainda faz aqui uma... você empresta o dinheiro para o protocolo, né? Você pode fazer só isso, que é menos arriscado. Você também pode fazer o borrowing aqui também, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Estou mostrando o mais simples, que você pega um rendimento bom. Aqui em USDC, 22.31%, o SDT, 24.10%, está vendo? E em etéreo também você pega 27.26%. Então, você pega uma PY muito bom aqui e isso vai te dando recompensa em própria SUI aqui em cima. Você pode fazer esse empréstimo para a plataforma e fica ali direitinho o registrado que você emprestou. Depois você pega isso tudo de volta. E aí, o que vai acontecer? Você tem um símbolo aqui, está vendo? Um símbolo no buraquinho de mioca aqui, que é justamente o Warmi Holy. É outro airdrop muito prometido aí, muito aguardado. Então, tudo que você interage, que tem o símbolo do Warmi Holy ou o nome Warmi Holy na frente, também vai contar para a interação do airdrop e o Warmi Holy. Então, não está anunciado ainda o período, quando vai ser feito alguma coisa, alguma premiação. Para quem está interagindo pela escalope, pegando do protocolo o Warmi Holy, não está falado. Porém, muito em breve, provavelmente, eles vão anunciar e você vai estar elegido para mais um airdrop. Sem falar que aqui na SUI nós já pontuamos até dia 16 de fevereiro. Eu já tinha avisado isso para o pessoal. A minha pontuação foi até baixa, porque eu tinha entrado um pouquinho depois. Mas tudo bem, peguei uma pontuação ainda e aí provavelmente depois vai ter alguma coisa aqui que a gente vai poder clamar, dar um Generate aqui para tentar pegar uma pérola misteriosa. E talvez também um airdrop mais direto da própria escalope, quando, por exemplo, lançar o token dela. Se assim acontecer, tem essa especulação aí que vai lançar, é quase certo que vai lançar um token. Então, a gente poderia receber alguma recompensa também. Mas esse, basicamente, da escalope, ele praticamente já passou, se eu não estou enganado. A data seria até dia 16 de fevereiro. Mas você consegue seus incentivos aqui, fornecendo esses empréstimos para a plataforma. E você recebe uma rentabilidade boa para isso, considerando aqui esses três. Por que esses três? Porque simplesmente tem aqui essa ligação com a Warmi Holy. Então, é feito pela Warmi Holy. Aqui é só a plataforma que você utiliza, mas é feito por lá. Então, quando você está interagindo, você está justamente, provavelmente, se elegendo para mais um airdrop aí. E embora não esteja aqui com o símbolo da Python Network, está claro aqui no Twitter que você precisa apenas fornecer ou pedir emprestado 100 dólares na escalope. Ou seja, movimentar lá dentro. E você tem do dia 21 a 27 de fevereiro. Nós estamos no dia 25, então você tem tempo ainda de fazer pelo menos 100 dólares lá para ser elegível para alguma coisa. Não sei a quantidade, não foi nada anunciado. Tudo isso vai ficar por conta deles lá. E a Python Network, a gente estava até, às vezes, se lamentando. Ah, eu não tinha pego, porque é um negócio tão promissor e tal. Está aí. A escalope com essa parceria está permitindo você receber esse airdrop também, que muita gente perdeu o bonde. Muita gente não pegou, muita gente não se preparou para ele. Através da própria Python lá, né? A escalope está tendo essa oportunidade. Beleza, meus queridos. Espero que vocês aproveitem isso também. Eu vou trazer sempre para vocês aqui mais novidades da rede da SUI, que eu estou gostando muito de mexer aqui. É uma rede diferenciada, que tem uma velocidade melhor que a da Solana, para vocês terem uma ideia. Não tem os problemas das paradas da Solana. É uma rede que funciona no mesmo sistema de banco de dados descentralizado. Então, vem muita coisa boa pela frente aí. E eu vou trazer muitos detalhes aí de como a gente pode lucrar aqui na rede da SUI e também participar de airdrops, não só na SUI, como em outras redes também. Beleza? Então, deixa o likezinho, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, que isso aí me ajuda a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.